Olá amigos da TVA, um prazer estar com vocês novamente. Estamos começando o nosso programa edição extra. Tratamos hoje de um assunto muito importante que é a circulação de veículos com tração animal. Esse é o primeiro tema da nossa conversa hoje. Eventos esportivos realizados em ambientes públicos também terão que apresentar certificado de registro, é outro tema. E a comissão acata a criação da semana de conscientização da dislexia. Esse é um tema muito importante. E leis sobre ecoterapia. Todo mundo sabe que é aquele trabalho que se faz com animais, principalmente com pessoas com deficiência. Convidamos para participar de hoje, eu tenho um prazer todo especial de ter conosco aqui o Gregório Silveira, que é coordenador de conteúdo da Rádio Araranguá. Tudo bem, Gregório? Tudo bem, Nilson. Obrigado pelo convite. E temos também o Denis Luciano, jornalista da NSC TV, de Criciúno. Um abraço, Denis. Um abraço, Nilson. Cumprimentos a você, ao Gregório e a todos. Que bom, vamos conversar conversando de maneira bem tranquila para você que está em casa também acompanhar esse nosso bate-papo de hoje. Primeiro tema, essa questão da tração animal, né? Veículos contra a ação animal. A CCJ aprovou esse PL 128, barra 23, do deputado Márcio Machado, do PL, e veda o uso desses animais e coloca aí uma série de proibições para o uso desses animais e veda também competições de arrasto, né? Competição de arrasto seria o que? O animal arrastando aqueles objetos. Acho que essas competições que é muito comum nos Estados Unidos, principalmente, outros lugares, né? E também o risco à saúde, integridade dos animais. Enfim, esse projeto, ele abrange uma série de aspectos visando o bem-estar do animal. Gregório, você tem conhecimento desse projeto, o que você diria sobre isso? Olha, Nilson, é muito importante a proposta aí do Márcio dos Machado, justamente nós somos aqui do subestado e tinha-se muito a cultura da utilização do animal aí para transporte, principalmente de materiais recicláveis. E a gente via que o animal trabalhava, trabalhava muito, principalmente o cavalo eles utilizavam aqui, né? E eles, para fazer renda extra, muitas vezes utilizavam durante o ganha-pão deles e acabavam emprestando esse cavalo, alugando esse cavalo para que ele continuasse uma outra jornada com uma outra família. Então, é importante isso mesmo, porque maltratava muito o animal e eu vi o cuidado que se teve, porque é uma discussão que já vem de longa data. Se eu não me engano, em 2015 já tinha um projeto de lei que mudou um pouco essa questão aí e agora veio para novamente ser tramitado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O cuidado que se tem é também para não criar uma dificuldade social. A gente sabe que essas famílias dependem justamente desse trabalho para o sustento. Então, até em entrevista na TVA, o deputado Márcio dos Machado, ele falou sobre um teste que está sendo feito em lajes, que são os veículos elétricos, né? Os carrinhos elétricos para auxiliar essas famílias. Porque eu lembro que em 2015, quando começou esse assunto a ser ventilado na Assembleia Legislativa, em Santa Catarina, eu fiz até uma matéria com uma família. E a senhora que estava com dois filhos ainda auxiliando, até falou que ela não tinha condições de deixar o animal, porque aquilo era o sustento deles. O animal, ele acabava ajudando eles a ganhar o dia a dia. Então, hoje, já se tem esse cuidado para que a Assembleia sempre teve, né? De olhar para a questão do aspecto social também. Você faz um projeto de lei que vai virar lei, mas você dá uma solução para não deixar desamparadas essas famílias. Então, é uma iniciativa que tem muito mérito e acontecia também o que muitos animais acabavam ficando debilitados e eram abandonados em terrenos baldios. Aqui na região acontecia muito. E se tinha um problema muito grande também, que eram os acidentes de trânsito. Porque esses animais invadiam a pista e acabavam provocando esse acidente. Então, acho que tem que se olhar para esse lado também e tem que ter cuidado também com essa questão de animais soltos. Aqui se tem muito isso aqui. Mas eu vi que mudou bastante, tá, Nilson? Aqui na região, o pessoal já está mais consciente, não utiliza tanto, é mais o interior. Porque o projeto de lei fala que é mais na cidade aqui, né? Para evitar coibir na cidade também. Ele mantém rodeios, ele mantém as atividades que antes eram feitas, né? Que se tem todo o cuidado com o animal. Mas eu achei interessante esse cuidado justamente da Assembleia Legislativa de colocar esse projeto de lei, né? Ele ser execuível, mas ao mesmo tempo evitar que se crie uma dificuldade social. E há um clima tenso aí com o pessoal que utiliza, principalmente no meio rural, está previsto, né, Denis, a exceção de cavalgadas, por exemplo, a PM usa cavalos também, tem sua cavalaria, mas já está previsto no projeto também essa exceção, né? E outras coisas, principalmente o uso no meio rural, né? Isso não poderia proibir de forma alguma, porque aí complicava tudo. O que você pensa, Denis? Pois é, Nilson, eu estava lendo aqui enquanto o Gregório falava e organizando aqui as ideias. Por quê? Porque ainda existem algumas demandas de meio urbano, mas claro que num potencial muito menor que no passado, que de fato ainda demandam essa, entre aspas, mão de obra, né? Mas penso que o projeto se torna bastante completo quando ele é muito preciso no excetuar. Acho que aí o deputado Márcio é feliz, porque ele excetua naturalmente as cavalgadas tradicionalistas, porque ali, primeiro que existe uma relação de muito respeito com o animal, né? Na cavalgada tradicionalista e na tradição representada pela cavalgada, né? Então ali é uma exceção natural e cultural, né? Que precisa ser preservada. Como você frisou a parte da segurança pública, naturalmente a PM utiliza, passeios em charretes e similares e serviços agropecuários no perímetro rural. Então notem que há esse olhar de que no perímetro rural, fazer valer um projeto desse pode, e o deputado Márcio José de uma região com grandes extensões rurais, né? Que é a Serra Catarinense, então ele certamente zela por isso, e vale para o Estado inteiro, naturalmente, de que o meio rural precisa ser tratado de uma forma diferente, né? Não posso chegar no meio rural e fazer uma fiscalização pesada em cima disso, porque ali há uma outra característica. Cais Cipras, CTGs, Zaras, festejos, rodeios, o projeto em si é muito interessante. Agora, eu vou trazer um dado aqui de Criciúma, que eu sei que o Gregório conhece, que ele ainda é visto em algumas cidades de médio porte, que é o seguinte, em bairros, nas periferias, não é? Você não vê mais em áreas centrais, é muito difícil ver o veículo de tração animal, é muito raro, em áreas centrais, em áreas mais urbanizadas, mais comerciais. Agora, nos bairros ainda existem ocasiões, casos, em que tem ali o charreteiro que faz um tramosporte para lá, que leva uma carga para lá, para cá, que aluga o serviço ali, fazendo uso do cavalo, e muitas vezes maltrata o cavalo. E aí eu conto isso porque aqui em Criciúma, nós já tivemos, em casos recentes inclusive, um, de maus tratos flagrados com evidência, e aí entra o papel do cidadão, porque antigamente não se denunciava esse tipo de coisa, né? O maltrato não é algo que começou agora, né? Sempre existiu. É que agora, pela consciência voltada ao respeito à causa animal, existe uma fiscalização coletiva maior. E dois, o abandono indevido, né? Vezes, por outras, nós temos acidentes até ocasionados por animais, cavalos principalmente, que são abandonados e saem por aí a esmo, ocasionando acidentes. Então, existe toda uma conjugação de fatores que, o principal de tudo, o deputado chama atenção para algo que, no meio urbano, é incompatível com a realidade atual. E, de mais a mais, se torna inviável ao meio coletivo e urbano lidar com esses animais à solta e, muitas vezes, sendo maltratados. Então, o projeto é extremamente feliz na sua execução. Se ocorrer, se avançar, ele é extremamente necessário para Santa Catarina. Denis, concordo contigo também nesse ponto aí, porque a questão da... Vou dar um exemplo, os CPGs aqui na região, Maranaguá, Cris, Chuma, eles já eram muito emprego e renda. E há, sim, um cuidado com esses cavalos. São muito bem tratados, né? Eles viajam até com ar-condicionado, digamos assim. O que se quis separar, então, foi esse maus-tratos mesmo, né? E hoje, como o Denis falou, as pessoas têm que estar mais participativas, denunciar mais. Hoje, com o advento das redes sociais, isso se potencializou de uma maneira fantástica. A gente vê que, hoje em dia, chega mais rápido as autoridades competentes, né? Então, o projeto foi muito bem elaborado, porque ele vê essa questão aí do separar, né? Quando o cavalo ou outro tipo de animal aqui de tração é utilizado para eventos como esse, no CTG, ou quando ele é maltratado. Que, realmente, foi o que o Denis falou. A gente vê muito, muito animal maltratado aí, abandonado, animais subnutridos, que não têm mais condições. Falou-se aí da questão da polícia militar. A polícia militar tem a cavalaria, cuida muito bem dos animais. Inclusive, eles têm um prazo de utilização. Uma é mais boa do que o outro. É, isso mesmo. E eles têm um prazo de utilização, né? Eles não são forçados a isso. Depois, eles têm uma aposentadoria, acabam sendo repassados, com áreas, alguma coisa. Até mais na frente, como você falou, Nilson, vamos falar da ecoterapia. É uma outra questão, que é a utilização do cavalo com uma terapia que é extremamente especial. Então, eu acho que esse projeto tem tudo para avançar. É um projeto muito bem elaborado. E passa em todas as comissões. E, realmente, a gente tem que olhar para essa questão do bem-estar animal cada vez mais. É, vai passar por outras comissões ainda, antes de ir a plenário. Mas eu queria fazer uma pergunta para os dois. Tudo bem, a gente viu isso, tinha nos perímetros urbanos um maior número de gente, mas, no interior, as cidadezinhas pequenas são próximas do meio rural e tudo mais. Essas pequenas cidades de 30 mil, de 40 mil habitantes, 20 mil habitantes, isso ainda é comum. com a charrete, a carroça. E como é que fica esse pessoal diante dessa lei agora? Pergunto para os dois. É, vamos lá, hein, Gregório. Aqui na nossa região, nós temos vários pequenos municípios na órbita daqueles maiores. Vale para Araranguá, vale para Criciúma. Aqui em Criciúma, por exemplo, eu vou citar três municípios que vão nessa linha que você fala, Nilson. Estive outro dia em Orleans, que é uma cidade de 22 mil habitantes, na encosta da serra, que fica a 30 quilômetros de Criciúma. Orleans é uma cidade que tem um núcleo urbano, já bem desenvolvido para o seu tamanho, e eu estive lá uma semana e vi pelo menos duas carroças lá, duas charretes trafegando em bairro, área urbana, normal, cavalo, e até parecia bem cuidado e tal nesses dois casos que eu vi. Orleans. Forquilinha é uma cidade de 30 mil habitantes aqui, a 10 quilômetros do ladinho de Criciúma, pertinho da gente. Mesma situação, os bairros lá, bairros populares, principalmente nos bairros populares, densamente povoados, em que a charrete ainda está ali como um serviço de ida e vir de mercadorias, principalmente. Uruçanga, que é uma cidade de 21 mil habitantes, aproximadamente, fica a uns 25 quilômetros aqui de Criciúma, mesma situação. Os bairros populares próximos, inclusive da área central, ali tem uma rodovia estadual, é 68, de um fluxo razoável que corta a cidade, e eu já vi, e não faz pouco tempo, o pessoal atravessando a rodovia, de um lado para o outro, tem barro dos dois lados. Então, existe uma situação de pequenos municípios, e aí, quando esse projeto for ser aprofundado no debate, é aí que eu imagino que os deputados das suas regiões terão a oportunidade de trazer essas realidades, como as que nós contamos aqui, que elas vão precisar ser observadas, porque eu penso que existe uma questão cultural e econômica no entorno disso que precisa ser levada em conta e que vai pesar na discussão. Por isso, que talvez seja um projeto que vá carecer de um longo debate, viu, Nilson? Não é algo que, da noite para o dia, pega e faz. É, Nilson, aqui a questão também, como o Dênis falou, são municípios bem pequenos, aqui eu cito vários também, como o Dênis falou, Erbo, Túro, Beleiro, Jacinto, Machado, é uma área bem agrícola aqui. É utilizado o animal, muitas vezes, até mesmo para a aragem da terra, para auxiliar no processo do arar a terra. Mas a gente vê que o cuidado no interior é até maior, Nilson, sabe? Eles têm um cuidado maior com esses animais. O que se via muito de maus tratos era na própria cidade mesmo, onde aquelas famílias com poucas condições... Acho que o objetivo da lei é esse, né? Com poucas condições mesmo, aquelas famílias mantinham aquele animal. Então, elas nem alimentavam o animal direito. Aqui, nos interiores, aí, na agricultura, eles também aos poucos estão adquirindo maquinária. A gente está falando de pequenos agricultores, os agricultores familiares que ainda utilizam esses animais. Só porque eles têm um cuidado bem maior que tem aqueles carroceiros que a gente chamava, que pegavam materiais recicláveis e tudo mais. E hoje, como a gente falou um pouco antes, a questão da denúncia, ela está muito enraizada já aqui no interior e também pelas redes sociais. O que se via, eu dou um exemplo aqui também, aqui é a terra das rótulas. Eu nunca vi que tanta rótula era na guarda. E nós temos um antigo acesso da BR-101, aquele que não foi pavimentado, aquele que ficou abandonado ali que está para o estado e acabou não sendo reestruturado, mas eles estavam amarrando os cavalos em cima dessas rótulas. Olha o perigo que você tem. Só que a gente via que esses cavalos não ficavam lá nem cinco minutos. O pessoal já denunciava, vinha a PRF, já chamava a prefeitura, tiravam os cavalos. Eu acho que também tem que haver, digamos, uma identificação de quem é aquele cavalo, de quem é aquele boi. O que acontece aqui, Nilson, como o Denis falou, muitos acidentes. Mas a partir do momento que acontece um acidente, ninguém é dono do animal. Entendeu? Todo mundo sombra. Tem que haver também essa identificação. Acho que é importante pensar nesse princípio também. Como o Denis falou, é um projeto de lei que vai virar lei e aos poucos eles vão melhorando com a participação de outros prefeitos do interior também que vão auxiliar. Então, acho que a cultura aqui na região mais agrícola já tem uma consciência para esse lado de manter bem o animal. Eu acho que o problema realmente acontecia no centro. O animal era maltratado, puxava por várias horas uma carroça, transportava o animal muitas vezes no peso, animal não, no material do peso que ele não tinha capacidade para isso. Então, acho que aqui a consciência está um pouquinho melhor quanto a isso, Nilson. Eu acho, sim, que o texto dessa lei que ele até coloca ali, exclui-se aí o meio rural, essas cidadezinhas pequenas elas quase que praticamente entram nesse contexto, né, do meio rural, vamos dizer assim, né, porque são cidades pequenas e normalmente junto praticamente da agricultura e tudo mais, né, então, acho que vai passar por outras comissões e certamente vamos conversar mais um pouquinho. Até a propósito tem uma lei, um projeto de lei de número 176 barra 23, lei federal, que prevê reclusão de um a quatro anos, você vê, aí o bicho pega, reclusão de um a quatro anos, além de multa, para quem maltratar animais ou principalmente usar animais em circos, tanto presenciais como internet e se resultar na morte do animal, a prisão é de três a oito anos, a coisa está ficando, mas está maior também, né, tem muita gente que também trata um animal como se fosse, então, o bicho tem sentimento, eu sou um cara muito apaixonado por animal, eu gosto, até mesmo, porque é revoltado quando vejo gente maltratando um animal, é uma coisa que revolta, né? Até mesmo, Nilson, até mesmo na questão que você falou aí, a gente vê uma mudança de cultura, né, a gente antigamente estava acostumado aí no circo, que tinha o leão, tinha o elefante, hoje em dia não tem mais isso, hoje em dia foram... que chegavam aqueles bichos todo mal tratados, isso mesmo, e esse maltratado ficava ao relento, e daí leis foram feitas para isso, foram feitas justamente para coibir esse tipo de ação e também a conscientização, né, dos próprios empresários desse mundo circense, das próprias pessoas que trabalham com esse tipo de animação, foram conseguindo, quando dói no bolso, realmente, ou quando a coisa é mais enérgica, o cumprimento acaba acontecendo, só porque eu acho que também tem que se, nesse caso aqui, aumentar o poder de fiscalização, a gente sabe que é difícil isso, é muito amplo, o nosso estado é muito amplo, então tem que se aumentar o poder de fiscalização e também tem que pedir a participação da população para que também participe através de denúncias e tudo mais, mas eu acho que é fundamental, claro, implantar essas leis, essas medidas mais rígidas, né, punitivas, mas também aumentar a capacidade de fiscalizar. Vou pedir licença para vocês, a gente vai em um intervalo e já voltamos para tratar de outro assunto aqui. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Edição Extra, nossos convidados aqui, mais uma vez agradecendo, o Gregório Silveira, lá de Araranguá, e o Denis Luciano, lá de Criciúma. O tema aqui, objeto de uma adaptação a uma lei do deputado Fernando Kreling, entrou com o projeto 326 barra 20, tratando de eventos esportivos, obrigando, através desse projeto, alterando uma lei, aliás, esse projeto dele altera a lei no artigo 5º da lei 17.291 de 2017, que dispõe sobre eventos esportivos, etc. O que ele queria com isso? Ele quer que tenha um certificado de registro desses eventos públicos, muito provavelmente para garantir mais segurança, ter uma ordem melhor nesse meio. Segundo o projeto, será obrigatório o registro otorgado pelo Conselho Estadual de Desportos. É aprovado, já está aprovado, e daí não vai para outras comissões, já vai direto para o plenário. O Gregório, o que você poderia me dizer sobre este projeto? Eu acho perfeito, acho perfeito isso, porque acontecia muito aqui na região a realização de eventos esportivos em áreas públicas e não se tinha responsáveis. Até mesmo havia a questão de depredação de patrimônio público e depois não podia se cobrar. E também a questão da segurança, porque você tem que ter alguém responsável por isso, justamente por essa questão do certificado de registro da entidade esportiva otorgado pelo Conselho Estadual de Esporte. É muito importante isso aí, porque a gente separa aquela questão do esporte, praticado de uma forma, digamos assim, aleatória, daquele esporte que eles não têm tanto planejamento, o esporte amador. O esporte amador aqui já é muito organizado. A gente tem muitas provas aqui. Prova disso, eu vou dar um exemplo aqui da quem não conhece a nossa arrancada de caminhão, a arrancada de moto que temos aqui, atrai muitas pessoas para cá, turistas, e é uma organização perfeita, porque além da segurança, é sabido que passando de uma quantidade de pessoas reunidas, tem que ter bombeiro, tem que ter SAMU, tem que ter a responsabilidade, a pessoa que é responsável por todo o evento. Então, isso vem para, digamos assim, embasar e também dar respaldo para aqueles que fazem de forma correta, não clandestina, porque havia muita questão clandestina aqui, até mesmo provas de racha que eles faziam, corrida no meio da rua e tudo mais, e depois o pessoal acabava sumindo. Então, eu não trato nem isso como esporte, mas eu acho muito, muito certo porque tem que separar as questões aí, tem essa preocupação também com o patrimônio público, alguém tem que ser responsabilizado, alguém tem que ser, na verdade, tem que pegar a frente e justamente essa mudança, como você falou, vem para respaldar essa questão. para amarrar melhor a questão da segurança, acredito eu, tem inclusive uma portaria da Polícia Federal número 3.233 de 2012 que também trata dessa segurança privada, que também são muito utilizadas nesses eventos. Eu pergunto para o Denis, também faço a mesma pergunta, você entende o que exatamente desse projeto, Denis? Bom, o deputado Fernando Krelin, ele tem uma familiaridade com essa área por seus antecedentes de atuação lá em Joinville. Ele é de Piraberaba, ele é de Piraberaba e tem muitos eventos lá que acontecem, eu conheço muito bem o Fernando, ele deve ser familiarizado com esse caso. Com certeza, ele tem experiência no segmento Joinville, é lugar de origem de muitos eventos desse norte e outra situação que nós devemos lembrar é que esses eventos viraram agregadores de capital muito expressivo, eles movimentam o dinheiro, eles movimentam patrocínios por muitas vezes verbas públicas, estruturas públicas e verbas privadas. Por exemplo, aqui em Criciúma, o prefeito Clédio Salvaro fez, o Gregório acompanhou há não muitos anos, um skate park em um dos parques aqui da cidade. Isso, que é um dos melhores do Brasil, ele foi feito com um investimento interessante, com emendas federais e ele é um sucesso aqui em termos de frequentadores aleatórios, amadores durante o ano, mas tem um momento do ano em que ele é fechado dentro do parque público, cerca-se o skate park, fecha-se ele porque existe um evento de acesso controlado que é um evento nacional, que é uma etapa nacional da principal competição brasileira de skate e ali existe uma exploração comercial de uma área pública porque ali se vende patrocínio, se atrai grandes atletas, os principais craques do Brasil na modalidade e existe uma relação de ganho ali, existe uma relação de custo e de ganho, tem gente que ganha com isso para organizar, para fazer o evento, enfim, faz parte, só que é a exploração de uma área pública, então tem que ter um responsável adequado para isso, que represente alguém, algo, uma expertise, uma responsabilidade, uma responsabilização pelo público, pelo atleta, pela questão da saúde, pela questão sanitária em geral, então é importante que uma pauta dessa avance e ela seja observada com atenção porque tem havido uma profusão de eventos do tipo porque eles são rentáveis, porque eles têm espaços cada vez maiores e eles são altamente rentáveis, então o que está se fazendo não é ir lá taxar o evento, porque ele já é taxado, tem a taxa disso, daquilo, daquilo, tem alvará, tem imposto, ele já é taxado, a questão agora é organizar isso e monitorar quem organiza esse tipo de evento para daqui a pouco não virar algo disseminado de tal forma que se perca o controle, né? Eu acho que isso se deve principalmente a, como o Dênis acabou de falar, a proliferação desses eventos em grande quantidade em todos os lugares e sem muitas vezes atentar para a segurança, para o bem-estar de quem está lá, e isso tem, eu acho que o Fernando foi muito feliz com essa, exatamente, dando uma melhorada já numa lei que tinha para justamente resguardar quem vai assistir esses eventos. E sendo registrado lá pelo Conselho Estadual de Esportes, naturalmente que passa por um crivo muito maior de fiscalização e tudo mais, é assim que você entende também, né, Gregório? Nilson, pegando aquele gancho que o Dênis trouxe antes ali, o brasileiro precisa de regras, né? Porque ele vê alguém ganhando dinheiro, ele quer ganhar dinheiro também e muitas vezes ele não é preparado para aquilo. Esse é o problema, entendeu? Então, por isso que o nosso país, a nossa legislação tem inúmeras, milhares de leis diferentemente de alguns outros países. Mas justamente o que o Dênis falou, o pessoal se aproveita. Ah, deu certo ali, que é profissional, eu vou tentar fazer aqui também. Aqui já aconteceu isso, sabe? Essa questão da corrida de caminhão, ela se popularizou e outras pessoas tentaram fazer também, só que não fizeram no local adequado, chegou lá, a fiscalização acabou derrubando aquela questão, não se tinha cuidado sanitário também. Então, é justamente para coibir esse tipo de atitude, sabe? Que as pessoas querem ganhar dinheiro, mas não sabem fazer a coisa, digamos assim, e acabam muitas vezes ultrapassando o limite da lei. Então, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse carinho, tem que ter essa atenção e tu lida com o público, né? Tem que ver a questão de risco para o público, quantos comporta dentro de um determinado local. Como o deles falou, o skate park ali de Criciúma, ele é conhecido em nível mundial agora, foi planejado dentro de muitos e muitos anos. Foi uma obra grandiosa que foi feita pelo Salvaro, ali encerrada pelo prefeito Salvaro, mas que eles vieram estudando aquilo ali. Eles fazem um evento mundial que traz atletas de várias partes do mundo, do nosso globo terrestre e o que chama atenção é que movimenta muito a economia lá de Criciúma, porque hotéis lotados, restaurantes lotados, daí outras pessoas olham aquilo ali e querem fazer também no fundo de quintal, mas não acontece dessa maneira, tu tem que ter a responsabilidade, tem que ter a expertise, então essa lei justamente vem para deixar mais rígido isso e tem que ser assim, porque tem que haver uma forma de polir, tem que haver uma forma de cobrar, não é simplesmente a pessoa, ah, nós três nos reunimos aqui e vamos fazer um campeonato de canastra, só um exemplo, mas não sabemos como fazer, entendeu? Não é assim que funciona, agora tem essas normas, tem essas questões, não vamos simplesmente pegar a praça aqui e fazer várias mesinhas ali e convidar o pessoal para participar, não é assim que funciona, quer fazer, faça em casa, faça com a sua família lá em casa. O meio da família faz um campeonato de canastra em casa, que não tem problema nenhum. agora não, a coisa ficou pública, complica. Comissão de Saúde, esse projeto 172 barra 23 da deputada Luciane Carminati, que trata da semana estadual de conscientização sobre dislexia. Nem vou entrar aqui, porque eu quero que o Gregório fale, depois o Denis também complemente este assunto. Rapaz, eu vou te dizer, é um assunto fantástico, é uma medida extremamente importante, esse projeto que se pula no período entre 3 e 10 de outubro, para celebrar, conscientizar. Por que eu vou falar de causa própria? Porque assim, eu tenho uma filha que ela tem dislexia, e ela hoje controla isso à base de um medicamento. Só que até então eu não sabia. Até então, eu não sabia o que era essa dislexia. eu não sabia o que estava acontecendo. Então, os pais têm a necessidade desse conhecimento para conseguir fazer com que os filhos sejam tratados de forma correta na escola. Tem uma neta que tem dislexia também. É, sim, ela sofria muito porque ela não conseguia gravar algumas coisas na memória dela, a leitura dela, ela não conseguia assimilar aquilo. Eu estudava muito com ela. Tem a educação de textos. Isso, eu estudava muito com ela. Eu estudava, eu estudava, filha, está pronta para fazer outra prova e tudo mais. Assim, pai, não consegui guardar só porque eu não tinha o conhecimento. E essa semana vem justamente para fazer com que pais como eu não passem porque eu passei. Entendeu? Porque para que eles conheçam, eles saibam onde buscar ajuda, eles saibam conversar com outros pais que podem estar passando pelo mesmo problema porque, assim, há uma maldade raizada em certas idades que é complicada porque a criança acaba sofrendo o bullying dos outros. Opa, é burra. Tu não sabe. A criança acaba recuando, inclusive, no próprio instituto. É isso. Ela se retrai e ela não fala. Ela se retrai e ela não fala porque ela sente aquilo como uma vergonha. Não tem que ser. Na verdade, tem que ser tratado daquela maneira e tem que ser também... Porque teve um determinado momento da nossa sociedade que tudo era dislexia também e se receitava remédio para tudo. Se receitava remédio para tudo e a criança, muitas vezes, era imperativa, lembra? Era imperativa, imperativa e não é bem assim. Hoje em dia, se tu vem com uma consciência dessa, profissionais da área da saúde falando, profissionais falando quais podem ser os sintomas, o que seu filho está sofrendo, o que está acontecendo com ele, sabe? Fazer com que ele fique menos, digamos, no videogame, que ele se esforce um pouco mais naquela determinada tarefa, mas que também muitos têm que usar o medicamento controlado. hoje a minha filha é nota 10. Hoje ela tem nota 10, 9, 10, 9. Assim, foi uma evolução gigantesca, só que até então nós não sabíamos. A gente foi procurar ajuda de terceiros. Mas imagina quantos pais que acabam deixando isso passar. Ah, meu filho é assim, entendeu? Meu filho é um pouco diferente. Então, essa semana aqui é fundamental, é fundamental para que os pais entendam, conversem sobre esse tema, até vai ter, vão ter laços, nas cores azul e laranja, no símbolo. Isso também vai montar mais uma data importante na área da saúde. Marcável, para que a gente consiga trazer esse tema à tona e os coleguinhas também respeitarem isso aí. É importante também a participação efetiva da escola, porque quem acaba muitas vezes constatando isso é o professor, só que o professor ele não aprende isso na universidade, não é a área dele, ele não aprende isso. Então, o professor também, tendo esse tipo de instrução nessa semana, ele vai saber, opa, o que está acontecendo aqui pode ser dislexia, vai falar com o pai, vai no profissional competente para tal, para ver se realmente a criança tem, aí ela começa numa evolução constante e ela vai saber que aquilo ali é um problema que vários têm, aumentou e aumentou muito na nossa cidade. Então, não tem que ter vergonha, não, tem que conversar e conversar sobre o tema e vai ter um mês, mas tem que conversar durante o ano todo. A minha filha, eu acho que passou o mesmo drama que você passou com a sua filha, não conseguia entender e ela dizia para mim, mas mãe, eu não consigo guardar, eu não sei, mãe, eu presto atenção e foi uma luta até descobrir que era esse o problema. E você sabe que é um problema hereditário, inclusive, esse é um problema que é hereditário, é uma coisa que vem de pai para filho, é uma coisa interessante isso. Denis, podia comentar sobre isso também, fica à vontade. Pois não, além de hereditário, é neurológico, então, por vezes, as razões são de difícil alcance e penso que o mais importante disso tudo e imagino que o projeto da deputada Luciane Carminati vise isso, mais do que ter uma semana da consciência do esclarecimento e chamar atenção, importante, é, mas mais do que isso, penso que é preciso capacitar a escola, não é, capacitar os pais e mães, mas inicialmente a escola, não é, no sentido da identificação porque nós precisamos do quê? De diagnósticos precisos, não é, então, um investimento em diagnósticos precisos, não aqueles diagnósticos como o Gregório lembrou há pouco, que se davam a rodo por aí, qualquer situação que pudesse parecer já diagnosticável e daqui a pouco não é, mas por que a necessidade do diagnóstico? Para que, então, a própria escola tenha a condição pedagógica adequada de dar o tratamento extensivo, isso à família, que daí tem que fazer todos os estímulos, as buscas, as conexões necessárias para bem tratar aquilo, porque nós acabamos de ouvir um relato aqui de que é possível moldar, é possível corrigir, é preciso agir para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa e vejam, quando a gente identifica um adulto e eu tenho o caso de um particular amigo que apresentou dislexia na infância e não teve o tratamento adequado, porque a nossa geração, minha, do Gregório, também a sua, Nilson, justamente pelo que você falou na introdução aqui, nós, no nosso tempo, não tínhamos diagnósticos específicos com uma visão pedagógica, né, era isso ou era aquilo e pronto, e salve-se quem puder, né, então nós temos hoje entre nós adultos disléxicos, maravilhosos, né, e nós temos hoje aí, gente, da nossa convivência que não teve o tratamento adequado e hoje ainda daqui a pouco tem uma certa dificuldade e é o caso desse meu amigo, ele é brilhante no que faz, só que a atividade profissional dele exige uma aptidão que limita um pouco ele, em função de um tratamento não ter havido de forma adequada no passado, então creio que a virada de chave agora é diagnosticar corretamente, dar as condições para que essas pessoas sejam tratadas como devem ser para que não sofram com o bullying hoje e até com o impacto profissional amanhã depois. Eu acho que você tocou num assunto, você tocou num ponto muito, mas muito importante, porque o Gregório é um cara esclarecido, tudo mais, já percebeu isso e foi atrás e tal, mas e as famílias que não tem, dentro da própria família já não tem muita cultura, não tem muito conhecimento, isso aí você tocou num ponto fundamental, tem que ser na escola, a escola precisa ter os professores com esse conhecimento para ter a sensibilidade daquele grupo de alunos, perceber que alguns não estão acompanhando direito e procurar dar uma atenção e ver exatamente o que é que está acontecendo. É lógico que tem aluno que não quer nada com basquete, como diz, tem meninos pré-adolescentes que não tem nada a ver com dislexia, muitas vezes é relaxo mesmo, mas é importante os professores, principalmente na escola, eles terem esta percepção. E o que vocês analisam assim, ela fez uma semana, de 3 a 10 de outubro, para tratar desse tema. É o suficiente? Seria o suficiente só um dia? Ou está de bom tamanho, de 3 a 10 de outubro? Eu creio que é um primeiro passo, que a semana, justamente, ela vem para ser maior, para ser uma questão de trazer profissionais, trazer novidades com relação ao tema, mas como o Denis falou, eu também penso da mesma forma, tem que reforçar a questão do aprendizado do professor. O professor, como eu disse antes, ele não estudou para isso, para diagnosticar algo como isso, mas é lá na sala de aula que realmente ele vê. E ao invés de ele isolar aquele aluno pensando que ele não vai conseguir evoluir, ele vai chegar para o pai, ele vai ter ali, o sintoma é esse, XXY, ele vai olhar, tem uma grande porcentagem dessa criança que tem um problema de dislexia, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de assunto, ele tem que se conversar todo dia. Não é porque eu tive, eu presenciei isso, mas eu acho que é muito importante, porque muitas vezes a gente passa por isso, Nilson, assim como você falou aí da sua neta, passa por isso e a gente acaba ajudando outros pais também. E realmente, essa questão das pessoas mais carentes é complicado, porque já é difícil ter um conhecimento, e ainda mais um conhecimento na área de diagnóstico, na área da medicina, da psiquiatria, digamos assim. O que tem que se também cuidar muito é a questão da medicação, porque também a minha filha toma e não é barato. Para manter, não é nada barato. É bem complicado. Então, tem que haver esse suporte também para as famílias mais carentes, tem que haver essa questão do professor em si conseguir olhar um pouco mais para o aluno de forma diferenciada e não deixá-lo de lado porque ele simplesmente não está aprendendo. Então, tem um conjunto de fatores, isso aqui é um primeiro passo. Eu acho que é um primeiro passo que a semana vai ser macro, só que esse é um tipo de assunto que ele não tem fim, ele tem que ser falado todos os dias, ele tem que ser conversado, o pai tem que saber conversar com o filho, o acesso ao diagnóstico para as famílias mais carentes tem que também ser facilitado, porque muitas vezes não adianta a família carente pensar que a criança tem e não saber como procurar esse acesso. Então, tem que ter essa conscientização também por parte das autoridades para amparar mais o SUS nesse sentido para que ele se trabalhe mais com esse tipo de novas doenças, digamos assim, porque na nossa época a gente não tinha isso. A gente não tinha dislexia, intolerância, lactose, não, a gente tomava leite e inchava porque... Então, hoje está aparecendo muita coisa nova. A tecnologia, ela vem para agregar muito para a gente, mas também ela descobre muita coisa nova aí e que os profissionais, nós não somos robôs, nós somos seres humanos, então a gente tem que estar o tempo todo se atualizando. Eu acho que a escola virou muito mais importante nesse processo e os pais em casa também, não pode só passar a competência para a escola, os pais em casa também têm que conseguir fazer algumas atividades, conseguir ver como é que funciona e está sempre, Nilson, como eu digo assim, amparando a criança, auxilia a criança, estuda com ela, sabe, lê com ela, porque ali naquele momento você vai conseguir perceber alguma coisa, entendeu? Porque a criança não pode se achar burra, esse é o problema, porque ela acaba se isolando socialmente, ela acaba não tendo amiguinhos, acaba gerando uma depressão, aí tem todo esse processo, aí de um diagnóstico você pode ter vários ali na frente, por caso que você não resolveu um problema que podia ser resolvido de forma mais fácil, então eu penso que vai ser só um primeiro passo esse, é fantástico isso, primeiro passo essa semana, para que depois o assunto venha, a sociedade se discuta, porque o brasileiro tem que perder aquela mania, assim, não é problema meu, eu não quero saber, não, não é assim que funciona, todos tem que se ajudar, é assim que eu acho que tem que ser. É exatamente isso, Gregório, na verdade, muitas vezes a criança, ou o pai encaminha a criança para um psicólogo, mas se a gente for analisar, o psicólogo é um complemento também desse tratamento, porque ele acaba ajudando também a criança enfrentar essa situação de maneira mais tranquila. O Denis, você teria mais alguma coisa a comentar sobre isso ou não? É extensivo a questão da dislexia, eu cito também um exemplo pessoal aqui envolvendo o papel da escola nisso, eu tenho um filho de três anos e há poucos meses as professoras da escolinha que ele frequenta identificaram nele alguns sinais de um autismo leve e isso foi de uma avalia tão importante o papel que a escola desempenhou na identificação que eu e a mãe dele tomamos as nossas providências e ele estava com umas dificuldades iniciais já de leitura, de compreensão, de fala, principalmente de fala e pelo tempo, já era tempo dele estar evoluindo na fala e aí diante desse alerta nós tomamos as providências o mais rápido possível e hoje ele está extremamente falante, saudável e isso inclusive socialmente a gente notava que naquele instante ali o menino pequeninho estava evacuado, não estava ali se misturando aos coleguinhas na escolinha em função da dificuldade que ele tinha a professora percebeu avisou o pai no caso eu avisou a mãe a gente tomou as providências hoje está tudo bem então notem como é importante esse papel da escola e penso que esse deve ser um dos vieses principais desse projeto capacitar a escola para dar esse tipo de assistência nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com um outro tema bastante interessante também já voltamos muito bem estamos de volta com o nosso programa edição extra quero mais uma vez agradecer ao Gregório Silveira coordenador de conteúdo da rádio Araranguá e o Denis Luciano jornalista da NSC TV de Criciúma que estão debatendo esses temas conosco no dia de hoje há pouco o Gregório falou nós vamos entrar quando nós estamos falando dos animais de cavalo nós vamos entrar daqui a pouco na questão da ecoterapia essa é a hora de nós conversarmos sobre ecoterapia que é uma já está no diário oficial já foi sancionado pelo governador e é a lei 18.664 ainda do deputado Júlio Garcia ela trata das terapias com cavalos eu muitos anos atrás fiz uma matéria sobre isso quando ainda fazia meu programa de televisão lá em Joinville esse tratamento é específico para pessoas com deficiência e também com outros problemas que você poderia me explicar Gregório então Nilson deixa eu puxar um pouco a brasa aqui para o nosso assado digamos assim porque o deputado Júlio Garcia tem uma relação muito boa com o doutor Enio Rosa quem seria o doutor Enio Rosa o doutor Enio Rosa ele é dono do Aras aqui de Arananguá ele é o responsável pelo Aras Arananguá o Aras Arananguá ele faz mais ou menos assim 30 40 procedimentos nos dias ligados a alunos da PAI e a AMAESC que são alunos com autismo a questão do autismo então o Enio auxiliou muito nesse processo ele falou em entrevista para nós aqui da Rádio Arananguá que ele auxiliou muito o deputado Júlio Garcia na confecção e elaboração dessa lei porque que acontece Nilson até mesmo o Enio explicou essa questão tu tem que ter uma equipe multidisciplinar de 5 6 profissionais entendeu um fisioterapeuta inclusive porque não é sempre tu achar que é ter um cavalo um espaço que tu vai botar uma criança em cima e vai caminhar com ela não é assim que funciona e estava acontecendo isso também eu digo os aproveitadores também estavam se passando por essa questão então é muito importante porque venho eu falar não quero falar novamente mas eu tenho um outro filho e meu filho é também especial né então o meu filho já passou por esse tipo de ecoterapia e cara é fantástico assim a evolução que se tem sabe o contato com o cavalo e o interessante é que o cavalo muitas vezes ele faz o movimento na criança né do equilíbrio e tudo mais que um atleta muitas vezes não tem e o cavalo faz todo aquele movimento e aquela girada no corpo e tudo mais então aquilo ali é importantíssimo pra equilíbrio pra socialização pra criança que conseguisse se comunicar sabe então é fantástico essa lei é fantástica ela vem a somar e somar muito porque antes não sabia onde se procurar a gente via aí na SC401 né que tinha a equitação mas não sabia o que era aquilo desconhecia esse tipo de terapia e agora com a medicina evoluindo isso aí é ótimo e as crianças ficam menos imperativas sabe mais comunicativas como é feito aqui em Aranaguá são 30 40 procedimentos dia e geralmente não se tinha acesso a isso não se conhecia isso era só através de demanda judicial quer ver plano de saúde plano de saúde é só através de demanda judicial apesar de serem reconhecidos nacionalmente os planos de saúde eles tinham que ser provocados judicialmente para então conseguir que o paciente passasse por essa terapia com o auxílio do plano de saúde então isso vem a somar muito para conscientizar para auxiliar esses pacientes para auxiliar quem tem síndrome de Down para auxiliar quem tem algum outro problema neurológico sabe a socialização Nilson ela é fantástica porque essas crianças elas acabam conversando mais elas acabam socializando mais no meio onde elas vivem e só para ter uma noção em Santa Catarina são quase 30 centros de ecoterapia já em funcionamento que são homologados para tanto então isso vem para fazer com que normas existam regras existam e não haja a clandestinidade justamente para isso para que o tratamento que veio para somar não se torne um problema porque se for feito de uma forma errada pode não ajudar mas sim prejudicar o Dennis esse tratamento com essa ecoterapia ela também se estende a pessoas com traumas cirúrgicos e outros distúrbios também o que você gostaria de acrescentar isso outro dia eu conversava Nilson e Gregório com o presidente da APAI aqui de Criciúma completou faz poucos dias 55 anos de atuação e o Gregório ainda citou quem tem síndrome de Down também tem substanciais acréscimos dos seus quadros evolutivos com a ecoterapia que tem eficácia mais do que confirmada e o presidente da APAI pontuava a importância de fomento a determinadas políticas nos últimos anos e mencionou o deputado Júlio Garcia que é autor de uma lei que todos sabemos que ela drena com recursos importantes as APAI estado afora já tem algum tempo e esses recursos tem feito a diferença para melhorar a condição de atendimento inclusive permitindo acesso a serviços como da ecoterapia que tem trazido substanciais resultados positivos a toda essa gama de atendimentos que são prestados estado afora tem outras unidades de menor porte que o ARAS citado pelo Gregório aqui na região de Criciúma e que também da mesma forma fazem essa interação seja por intermédio das APAI seja prestando outros serviços particulares e também por um leque amplo todos eles com resultados atestados reconhecidos do ponto de vista médico não é a classe médica reconhece esses avanços percebe com substancia recomenda esses avanços então esse tipo de política ela é apenas e tão somente confirmar ou avalizar do ponto de vista legal de algo que está aí posto na realidade ou seja o parlamento sendo sensível a demandas que mexem com a vida das pessoas como o fomento da ecoterapia e que nós tenhamos por intermédio de legislações como essa Nilson a criação de um ambiente que fomente ainda mais que permita que mais pessoas tenham acesso que daqui a pouco permita a abertura de mais centros especializados como esses para que nós tenhamos mais pessoas ainda atendidas porque eu ouso dizer que a demanda é muito maior e que nós não temos o atendimento pleno porque às vezes falta condição para quem busca o serviço e falta até lugar para atender essas pessoas que no estado inteiro estão aí demandando esse tipo de atendimento então é o tipo de legislação ganha ganha extremamente positiva todo mundo ganha viu Nilson muito bem vamos a um outro assunto aqui que também eu acho que chama bastante atenção já saiu no diário oficial a lei 18.663 de proibição aos agentes políticos e administrativos de participarem e se cadastrarem para receber recursos do governo federal em auxílio ou como complementação de renda o que se tem a dizer sobre esse esse projeto de lei já divulgado no diário oficial o Denis os espaços públicos precisam debater saídas a esse tipo de tirar vantagem aqui e ali e acolá porque isso tomou uma medida desproporcional desmedida e a gente não encontra eu conversava com um delegado aqui da região outro dia e esse delegado ainda comentava conosco vocês sabem que o delegado geral de comércio civil é daqui da região o delegado Ulisses Gabriel que foi deputado por um período e foi um bom deputado por sinal e é um extraordinário delegado e ele tem trabalhado muito com as unidades da polícia civil no sentido de se atentar cada vez mais dentro das condições que cada uma tem com as suas restrições de efetivo enfim a esses desdobramentos dos golpes que surgem a partir dos crimes para tentar achar saída para isso tudo e para tentar coibir e aí a gente chega num ponto em que é preciso na medida do possível legislar a respeito porque tem pouca amarra e tem muito campo aberto infelizmente muita vítima por aí então eu vejo que mexer no assunto já é um bom início viu Nilson mexer no assunto já é um bom início com certeza estão incluídos aí também os agentes políticos também isso isso porque como o Denis falou tem um ser humano que gosta de viver de renda trabalhar que é bom não trabalha não trabalha nada eu digo assim mas eu posso ganhar um pouquinho a mais se ele tem todos os benefícios que são gerados no estado pelo cargo que ele ocupa entendeu ou então por ser um comissionado aqui tem várias questões são servidores públicos estáveis empregados públicos aí a lei abre para essa questão mas o que acontece eles gostam muito de viver de renda e nem trabalhar a produtividade cai a gente sabe que cai porque o cara para que eu vou trabalhar se eu estou ganhando um benefício aqui no estado do cargo que eu ocupo vou ganhar mais um benefício federal e aos pouquinhos isso vai essa malandragem ela vai se enraizando porque um passa para outro cara eu consegui aquele benefício lá dá uma entradinha lá que tu consegue também então tem que começar a se colocar regras isso porque a gente sabe que há limite porque ele está tirando de outra pessoa que teria direito àquele benefício entendeu a gente sabe que há essa questão do limite então a gente tem que realmente cuidar disso aí o que não é meu não me pertence o brasileiro tem que ter mais essa consciência mas infelizmente ainda não tem então regras tem que ser colocadas como dissemos antes para que ele se enquadre saiba que aquilo não é para ele muitas vezes ele vai se afastar vai ser afastado vai ser aberto o processo administrativo está tudo dentro dessa lei então vai acabar doendo mais o bolso dele eu vou perder meu rendimento maior por causa de um rendimento menor então o medo faz com que a pessoa se retraia com que a pessoa olhe de outra forma não pegue aquilo que não é dela infelizmente tem que ser dessa forma eu acho que tem como o Denis falou tem que mexer nesse assunto tem que realmente fazer ganhar aquele que realmente merece aquele que está na fila esperando porque os que não merecem vão tirar o lugar daquele exato e tem um detalhe que o servidor público tem gente que diz assim ele precisa fazer alguma coisa muito grande para ser afastado mas nesse caso aqui está previsto em lei o afastamento sem remuneração e posterior exoneração inclusive quer dizer então está bem amarrada a lei está bem amarrada para que o cara tenha a certeza de que se ele quiser levar vantagem em tudo como diz o ditado ele vai ter problemas o Denis teria mais alguma coisa a comentar sobre isso? é a gente precisa modernizar essas relações justamente por esse conforto que se criou como você coloca nisso tem que fazer algo muito grave não pode ser assim isso infelizmente foi algo que no passado se consolidou como uma verdade absoluta e que criou esse grau de comodismo que é danoso para o erário é danoso para o povo que paga essa conta é danoso para o andamento positivo da máquina não é porque a máquina serve a todos inclusive a esses que estão vez por outra tirando proveito dessa mesma máquina logo é preciso encontrar uma forma inclusive política um ambiente político para lidar com isso por isso que só o fato de levantar o tema já começa a quebrar um tabu entendo? muito bem sabe que eu gostei muito de conversar com vocês foi uma conversa bem tranquila bem gostosa e muito bom Gregório foi um prazer te conhecer e conversar com você e o meu abraço todo especial para Arara Nua também e deixo você à vontade para as suas considerações finais Nilson meu caro colega obrigado pelo convite hoje eu estou à distância participo aí também constantemente do programa edição extra esse programa que ele nos traz ao debate para que a gente jogue luz em alguns assuntos que são discutidos dentro do parlamento isso é muito importante que a população tenha acesso a esses assuntos que conheça um pouco mais claro dentro das nossas limitações na verdade não somos capazes de destrinchar tudo mas a gente tenta através de um estudo aqui foi um prazer participar contigo com meu amigo Denis Luciano porque eu tive a honra de trabalhar esse homem esse craque do rádio catarinense o Denis também comentarista fantástico foi uma honra trabalhar com vocês dois hoje aqui espero que quem saia em casa também tenha gostado e tenha aprendido um pouco porque nós aprendemos muito uns com os outros aqui obrigado pelo convite valeu um grande abraço a você Denis muito obrigado também pela tua presença conosco e foi um prazer todo especial para mim também te conhecer virtualmente mas ter um bate-papo legal com você e um abraço todo especial ao pessoal de Criciúma também aí que pode estar assistindo o nosso programa fica à vontade para as suas considerações bom a gente já teve encontros com outros colegas aqui com o próprio Gregório com quem já trabalhei aqui no edição extra mas eu só quero finalizar dizendo o seguinte esse senhor aí o Nilson Gonçalves quando eu era menino lá em Joinville eu me criei em Joinville viu Nilson eu muito te acompanhei lá muito te acompanhei então te conheço de muitos outros fui muito teu consumidor viu fui muito acompanhante dos teus trabalhos no passado então não é de hoje lá na minha adolescência eu já te acompanhava uma honra para mim esse encontro de hoje uma honra mas que bacana muito obrigado de coração viu fico até a emoção chegou um abraço muito obrigado pela presença de vocês especialmente para você que acompanhou o programa um grande e forte abraço e até o próximo programa de São Este de São Este um grande e forte abraço e até o próximo programa A CIDADE NO BRASIL